Beneficiário não precisa mais provar pessoalmente que está vivo para receber o INSS. Os detalhes com Paulo Edson Fiore. A partir de agora, a chamada prova de vida, procedimento essencial para o pagamento de aposentadorias e pensões, ficará a cargo do próprio INSS. Com a mudança, o segurado não precisa mais comparecer pessoalmente à agência bancária, onde recebe o dinheiro para comprovar que está vivo. Isso será feito a partir do cruzamento de dados da própria Previdência e de outros órgãos públicos. Pelas novas regras, o INSS terá dez meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se não conseguir fazer a comprovação nesse período, o segurado ganhará mais dois meses para provar que está vivo e assim continuar recebendo. Nesse caso, o beneficiário será notificado sobre a questão pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela Central 135 e pelos bancos, para identificar-se e informar o governo. Em último caso, o INSS poderá ir na casa do beneficiário fazer a prova de vida. O procedimento ficou suspenso por três anos com a pandemia. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, diz que a ideia é evitar filas e reduzir o sacrifício de idosos e pensionistas com dificuldades físicas. Quando o INSS cria esse sistema de inverter a prova de vida, por que o cidadão tem que provar que está vivo? Por que não é o INSS que tem que recolher as informações para mostrar que ele está vivo? No mundo informatizado, todo mundo toma vacina. No mundo informatizado, instalado o catálogo do sistema, todo mundo tem tido eleitor, grande maioria, vota. Você tem que cruzar essas informações para provar a vida. Muitos não têm condições físicas e nem de vente da sua família que o leve até um posto ou um banco para poder provar a sua vida. Então, com esse ato de hoje, singelo, simples, a gente começa a mudar a relação do INSS, da Previdência Social, com o seu patrão, que é o povo, que tem o seu direito. A meta do INSS é fazer a prova de vida automática de 17 milhões de aposentados e pensionistas em 2023. Mas, mesmo sem ser obrigatória, a comprovação ainda pode ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos tradicionais, indo a uma agência bancária ou pelo aplicativo Meu INSS.